Feliz, esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perenguices de aromatismo. E ele, por quê? Devia de padecer demais. De tão idoso não ia. Mas dia menos dia, fraquejar de vigor, deixar que a canoa emborcasse, ou que bubulhasse sem curso na levada do rio, para se despenhar horas abaixo, em Tororoma e no tombo da cachoeira, brava, com fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou culpado.